Eu quero só, se o secretário puder responder, como está a situação da quadra, já tem projeto para arrumar, para fechar aquela quadra, porque está lá, está difícil. A quadra vai ser, vai ser coberta, vai ser toda modelada, eu estou, já sentei com o secretário de obras, o Júlio, amanhã nós vamos lá, para a gente dar uma melhorada naquele bestiário, que realmente está em estado de calamidade pública. Eu me senti com vergonha, eu estive lá, vi meus próprios olhos no bestiário, está sujo, no imundo, nós vamos dar uma canibada lá, para os meninos voltarem, vamos plantar lá uma escolinha de fogo sal, fogo cinto, até entrar em reforma, porque vai ser coberta, vai ser uma coisa bacana. Amém.